Música Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Alexandre Corrê aqui, mais uma segunda-feira Desculpa pelo atraso, deu problema na minha review Vou fazer a review bem rapidinho aqui de um fumo novo que chegou aqui Novidade Magic Blend Bom, ele é um fumo egípcio Bem parecido com o Nacla Esse aqui eu peguei o de coco por eu gostar bastante Ele por dentro vem assim Vou mostrar o corte Idêntico, idêntico, idêntico da Nacla Vocês podem ver, ó Aquelas folhas marrom Corte bem grande Vou colocar aqui no cantinho Bom, tô usando o setup aí, é o Cardify Rock Tô usando o 3 Coco King Tô usando o Caloude Mangueira Thunder Pro E é isso aí Ela desencaixou aqui, gente, peraí Eu tô fumando já aproximadamente aí uns 20, 25 minutos E vou dar as considerações finais aí pra vocês do que é o fumo Vocês podem ver se é bastante fumaça Pra quem já fumou Nacla Coco Esse fumo, ele é muito, muito, muito parecido Só o final que dá uma pitadinha De um sabor puxado por alguma coisa artificial de coco Que eu não me lembro agora algo pra explicar pra vocês Mas é muito bom Recomendo a compra A próxima review eu vou fazer também De outra Outro sabor da marca Da Magic Blend Chegou pra gente lá pra experimentar Ainda não tem no site, tá? Ela é um coco Parece que aqui no cantinho tem baunilha nele Então pode ser esse ou outro sabor que eu tô achando estranho Mas muito bom mesmo Fumaça tipo padrãozão Aproximada com Nacla Eita, a mangueira que cai, hein? Ela é igualzinha Nacla, gente Só que ela não vem com tantos galhos Pelo menos esse aqui não veio com muitos galhos Pra quem tá acostumado agora hoje em dia Masai, Alaha Essas coisas Vai achar um pouco diferente e tal Mas é isso aí Bom, galera, vou ficando por aqui Essa reviewzinha breve mesmo Só falando desse fumo Peço desculpas novamente E é isso aí, galera Acompanhe tudo aí com a gente Bora fumar o arguilho Beijinho nas meninas Que lhe abraçam meus irmãos Abraço E a mangueira não quer ficar no arguilho não hoje, gente Não quer deixar eu fumar E fumaceira Não quer deixar eu fumar o arguilho não hoje, gente E aí 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 Legenda Adriana Zanotto